Deixa eu ver aqui qual que é este daqui, qual que é esse daqui, vamos ver esse relato aqui. A maldição do ator. Oi Ana, mais uma vez aqui estou para contar outro relato, que dessa vez é de algo que aconteceu com a minha amiga. Essa eventualidade se passou por volta do ano de 2016, quando eu ainda não havia conhecido o irmão dela, que é o meu ex-namorado. E obviamente eu não a conhecia ainda também. Não se preocupe, pois os nomes estão alterados. Elizabeth sempre foi muito adiantada para o seu tempo. Ela desde muito nova já gostava de homens mais velhos. Eu confesso que eu também sou assim. E com certa idade, passou a querer apenas se relacionar com estrangeiros. Bom, no ano de 2013, por coincidência, ela conheceu um turco que tinha uma carreira consolidada de modelo e logo passaria a ser um ator e cantor muito famoso na Turquia. Por esse motivo, vou chamá-lo de Samir. Samir teve um interesse imediato pela minha amiga, que por sua vez não acreditou muito que realmente aquele moço fosse quem realmente ele dizia ser. Ele, já sabendo que Elizabeth não gostava de rapazes mais jovens que ela, mentiu a idade e disse que tinha 35 anos, quando na verdade só estava no auge dos seus 23 anos. O que ela não imaginava é que Samir viajaria ao Brasil para conhecê-la pessoalmente e que realmente estava querendo um relacionamento sério. Até em casamento, ele futuramente chegaria a pedi-la. Minha amiga... Quantos anos ela tinha? Bom, não sei. Minha amiga me falou que Samir foi até o trabalho dela depois que chegou à Fortaleza e assim que ela pôde ter a certeza que realmente era a mesma pessoa das fotos, ela ficou boquiaberta. Passou o tempo e eles pareciam apaixonados. Ela descobriu o lance dele ter mentido à idade, mas resolveu relevar. Praticamente, Samir foi o único cara mais novo com quem a minha amiga teve um namoro. Chegou o ano de 2016 e foi muito duro para Elizabeth porque ficou grávida. E, infelizmente, o seu filho, com o turco, passou da hora de nascer e morreu. Como assim, gente? Por que passou da hora? Olha lá! Mas, gente, não tinha um exame para fazer. Eu fico pensando na cesariana, gente. Bom, ela já estava se sentindo muito sufocada porque Samir era um homem ciumento, possessivo e extremamente machista. Ele tinha a intenção de levá-la embora consigo para Istambul, que é a capital da Turquia. Mas, sabendo como sua vida seria um inferno casada com ele, ela não quis. Ana, então daí você pode perceber que literalmente ela rejeitou o pedido dele de casamento, né? Bom, chegou o dia em que seria o estopim e a minha amiga, depois de ter uma briga horrenda, terminaria tudo com ele definitivamente. Feito isso, Samir, totalmente enlouquecido, disparou mandar vários e-mails onde dizia que ia fazer uma oferenda para Shiva. E nela pediria para que minha amiga fosse sempre dele. Ela debochou, disse que não acreditava em nada do que ele estava falando nos ditos e-mails e ainda disse também que não estava sentindo medo algum. Samir, por sua vez, mandou um último e-mail com uma foto dela dentro de um pires e a mão dele... Tá, tipo... Um trabalho feito ali, alguma coisa. E a foto dela, tipo a foto de um trabalho feito ali. E ele disse o seguinte no e-mail. Você pode me bloquear em tudo, o quanto quiser. Pode até não acreditar, mas eu lhe garanto com toda certeza que dentro de sete dias vai voltar correndo para mim. Vai estar em uma situação tão insuportável por conta das saudades e da loucura que vai perceber que não vive sem mim. Não se esqueça, daqui sete dias você vai me procurar. Ela leu e achou tudo aquilo uma grande piada. Eu me rastejar e procurar por esse maluco? Nunca! Os dois primeiros dias foram tranquilos. Mas a partir do terceiro dia em diante, né? Do terceiro dia em diante, aí é que o negócio ficou feio. Ela começou a ter uma sensação horrível, como se estivesse sendo perseguida, ao mesmo tempo que... Como se... Ao mesmo tempo... Como se algo estivesse faltando também. Ela entrou em completo desespero e viu a imagem do Samir personificada assim em sua frente. Gritava o nome dele, sonhava com ele. Foi uma completa insanidade. Chegado o derradeiro sétimo dia, ela já estava em parafusos e foi correndo desbloquear o Samir e mandou uma mensagem. Quando ele viu, deu uma risada ainda e disse Oi, meu amor. Viu só como eu não menti para você? Aqui está a prova de como com Shiva não se brinca. Você me procurou. Elizabeth ainda passou algum tempo com ele, mas ele passou ainda algum tempo com ele, mas realmente não deu mais certo, pelo fato de que ele queria controlar tudo e não respeitava a profissão dela de maçoterapeuta. Ele ficou com raiva por não terem continuado juntos e jogou outra maldição, mas dessa vez foi bem pior, porque ele gastou muito dinheiro. envolvendo até cabeças de gado. Uma parte dessa nova maldição foi feita na Índia e a outra na África. Gente do céu, que nóia isso numa pessoa. Vai viver a vida, não é? Olha lá, fica lá gastando, vai destruir a vida da pessoa, porque essa pessoa tem que ficar comigo. Gente do céu, que perda de tempo. Vai viver, vai encontrar outra, não deu certo. Primeiro, é só ser uma pessoa gentil. Pronto, você consegue muito mais coisas. Mas está amarradão, aí vai ficar até outra vida. Posso estar quanto capaz de virar obsessora ainda e depois de morta ainda encher os pacovados outros. Bom, aí ela me contou que consiste em que ela nunca se firmasse com ninguém e nem sentisse vontade mais de casar. E, de fato, Elizabeth falou pra mim que tem asco de casamento. Nem sequer os seus relacionamentos são duradouros. Bom, acho que ficou meio longo, mas era um tanto difícil resumir, porque alguns detalhes poderiam ficar de fora. Eu posso garantir que tem muitos outros relatos da minha amiga que são tão fortes quanto esse ou até piores. Mas em outra oportunidade eu conto. Agradeço sua atenção, desejo muita paz e luz para você e sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente do céu. Que homem doido. Mas não dá pra cortar, sei lá, fazer alguma coisa assim pra desbloquear esse bloqueio? Não é? Não é um traço de vida, né? É pra pessoa mesmo que tá fazendo.